E outras informações, vou falar Brasil, edição de sábado, às sete e meia da manhã. Você fica agora com o Fala, que eu te escuto, uma ótima noite pra você. Excelente fim de semana, coide-se, tchau. Fala, coide-se, tchau. Fala, coide-se, tchau. Ai. Quantidade que a ex-P.O. Anisiane Gutierrez se questiona. Você pode colocar sem remédio no seu rosto. É esse, ó. Ok?